Gente, mais um dia do nosso desafio. Hoje é domingo, então o vídeo vai ser rápido, porque é que as crianças estão lá brincando na sala com o pai e daqui a pouco já estão me gritando de novo. Então, enfim, né? Dia de domingo é corrido. O que eu quero falar com você hoje é que energia a gente gera. A gente tem uma concepção de que, de alguma forma, a energia vai aparecer pra gente. Tipo assim, eu ando cansada, eu ando estressada e aí eu ando tão sem energia e a gente fica nessa de eu tô tão sem energia esperando que essa energia milagrosamente ela apareça, ela surja na nossa vida. E aí eu quero te lembrar que não. Energia, ela não surge do nada na nossa vida. Energia, ela é construída, ela é gerada por nós mesmos. Então, assim, tem dias que a gente tá muito mal e que a gente quer ficar deitada. Óbvio que a mãe não consegue fazer isso, mas assim, dias que você se arraste, que todo o dia parece muito cansativo, muito pesado, muito exaustivo. E isso é normal e a gente vai ter dias assim. Mas quando esses dias eles começam a se repetir demais e a se tornarem constantes, é um momento que a gente precisa dar uma parada e observar o que é que pode ser mudado na rotina pra que ela fique um tiquinho mais prazerosa. O que é que você pode fazer pra que você tenha um pouco mais de energia e que quanto mais a gente gera, mais energia a gente vai ter. Então, quanto mais você se movimenta, mais vontade você tem de se movimentar e mais as coisas se movimentam ao seu redor. Mais o universo se movimenta ao seu redor. Quanto mais você fica na cama, mais você fica cabisbaixa, mais você fica se chicoteando pela vida que você tá sem se movimentar. Mais ela vai ficar assim, parada. Mais a gente vai atrair esse tipo de coisa. Então, hoje, eu te desafio a gerar energia. A se mexer mesmo. No primeiro dia do desafio, eu te desafio a dançar. E no meu caso, com a mamãe, que sair não é tão fácil, que depende de alguém pra ficar com os meninos pra ir numa academia ou algo assim. Não, eu não tenho mais paciência pra isso, mas já vale muito. Mas hoje em dia, dançar me faz gerar energia. Quando eu tô muito mal, e eu sei que eu tô mal, que eu tô muito baixo astral, tô muito desanimada. Tô frustrada com várias coisas. Eu danço. Eu boto várias músicas aqui em casa e danço, 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 danço o máximo que eu posso com as crianças, sozinha. Porque eu sei que isso me movimenta. Isso me faz ter mais energia. Isso me faz querer me mexer mais, sabe? E essa energia, ela fica presa no corpo da gente. Essa coisa da gente ficar parado, ficar mal. Então, hoje eu te desafio a se mexer. A gerar energia. A sair do lugar. A enxergar que a tua vida não tá legal, ok. Minha vida não tá massa. Eu tenho muita coisa que tem que mudar. Mas não esperar que essa mudança aconteça. Você tem que fazer essa mudança acontecer. Aos pouquinhos. No seu tempo. No seu ritmo. Mas tem que fazer. E eu acho que é importante falar uma coisa. Que a mudança, ela incomoda. Então, o teu cérebro, ele vai te proteger da mudança. Ele vai querer te manter na zona de conforto. Ele vai te querer mandar, manter. Vai querer te manter quietinha no jeito que você tá. Por mais que esse jeito que você está não seja um jeito bom. Mas é um jeito que pra ele é conhecido. Na sua cabeça, pro seu cérebro, esse é um jeito conhecido. E ele quer te defender da dor. Se ele achar que qualquer movimento que você vai fazer, vai te fazer sofrer, vai doer em você. Ele vai preferir te manter paradinha no lugar que você tá. E é o que a, acho que a Lana Trauzinski que fala, que ela chama isso da merda quentinha. E você tá na merda quentinha. Você tá numa situação que não tá legal, mas é melhor ficar parada do jeito que você tá pra não se mexer, sabe? Então, gera energia. Gera. Se mexe. Se mexe. Sai da tua zona de conforto. Vai incomodar. No início vai ser chato. No início vai ser ruim. No início você vai falar, meu Deus do céu, o que eu quero fazer? Eu não tenho vontade de levantar. Por que eu vou levantar? Mas se força isso, sabe? Se você não tá com vontade de levantar, mas já tem uma semana que você não tá com vontade de levantar, pô, tá na hora de observar. Se tem uma semana que você tá com a cabeça baixa, se tem uma semana que você tá bem mal, que a situação tá triste dentro de casa, tem que começar a pensar, poxa, já começou uma manhã. Poxa, o que eu posso fazer pra melhorar isso? E vai aos pouquinhos, não passa por vez. Não olha a escada inteira, não olha o destino, não olha até onde você quer chegar, porque assusta. Se você olhar lá longe onde você quer chegar, você vai dizer, mas eu não vou conseguir nunca. Não. Um passinho por vez. Consistência. Sabe? E se manter consistente no que você quer fazer. Um passinho por vez, que você vai sair do lugar. Tá bom? Um beijo e até o dia de amanhã.